O que sabe rapaziada? Tudo bem com vocês? Aqui é o Kasselate com mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês alguns gols que eu fazia na época que eu jogava o Proclosure Soccer 6 de PC Eu tenho salvo aqui alguns arquivos no meu HD Então eu vou abrir aqui pra vocês pra relembrar alguns gols que até então eu não lembrava o que eu tinha feito Vou mostrar aí um pouco pra vocês os gols que eu fazia há muitos e muitos anos atrás Pelo menos uns 7, 8 anos atrás que eu fazia esses gols, beleza? Então vem comigo, vamos lá! Vou mostrar aqui o PES original, eu desinstalei o patch que tinha aqui da PES 6BR Pra poder ficar melhor aqui pegando um pouco mais de como que era até mesmo os uniformes que eu fazia na época Eu jogava sem patch mesmo, né? Então vou mostrar aqui pra vocês Vou acabar dividindo esse vídeo aqui em duas partes, né? Vamos aqui? Vamos ver esse aqui do Ronaldinho? Porque aí eu vou começar com o estilo, né? Começar com o Ronaldinho Vamos lá! Olha aí o lance Ronaldinho Olha de cobertura Mas também o goleirão ajudou, né? Olha! O goleirão deu aquela ajudada Eu gosto dessa câmera aqui, que ela é a câmera de jogo, né? A bolinha toda pra fora Isso aí, podemos dizer que foi um gol bugado, né? A gente pode dizer que isso aí foi mais um gol bugado Um detalhe aí pros uniformes que eu fazia na época Esses uniformes aí eram editados no próprio editor do jogo, né? Aí o patrocínio, ó Você percebeu que tem o patrocínio da Adidas Tem o patrocínio da LG, ó Esses patrocínios aqui Na época Tinha Tinha alguns option files Que tinha Que vinha acompanhado com esses símbolos, né? Vinha com as marcas Tipo Adidas, Nike, Umbro E vinha com algumas marcas também LG, Volkswagen, né? Era bem bacana isso aí Vamos aqui a mais um gol Olha aí Ih, rapaz, outro gol de cobertura aí Esse foi golaço também, né? Toquei na saída do goleiro Ó Golaço Esse 17 aqui, ó Foi o jogador que eu criei Pra ser eu Ó o naipe da criança Quem nunca Quem nunca montou um jogador Colocou um cabelo vermelho Sei lá Colocou Ele mais bombardão A perna mais grossa Pra poder chutar mais Mais forte Quem nunca fez isso, né? Aí mais um gol E essa vez aí Do Pilo É Foi um golaço Mas Não sei por que Que eu tô passando esse Não sei Mas foi o golaço Eu não sei por que Que eu salvei esse gol Acho que é porque Acho que é porque era o Pilo Só pode Enfim Tá Passou Já era Valeu Ah Rapaz Eu me lembro Que esse gol Que eu fiz aí Com o Romaldinho Foi o primeiro gol Que eu fiz com ele Eu contratei ele Pra poder Ele ganhar experiência No jogo Ganhar habilidade E eu lembro Que esse foi o primeiro gol Que ele marcou Na época que eu jogava Cara Pô Golaço Ah rapaz Eu acho que eu salvei Esse gol aqui Na época Por conta dessa assistência De carrinho Foi por isso Eu salvava muitos lances Assim aleatórios Né E deixava salvo Lá mesmo Né Colocava pra assistir Depois Mas esse aí Eu lembro Que eu salvei Por conta Desse Desse carrinho Mesmo Que o Que o Quaresma Deu aí na assistência E a Morena Deu na travessão Ainda Vamos ver um lance aleatório Né Eu gostava de salvar Esses lances aleatórios Assim Mas Oh meu deus O que que tem aí Nesse lance Gente O que que tem aí Nada Tipo Só essa trombada Aqui E Acabou Gol contra Cara Gol contra Que gol contra Será que foi esse Ah rapaz Mas eu me lembrei Agora Cara Eu fiquei Muito brabo Com isso Fiquei muito Bolado De boa mesmo Olha Gol do Messi Assistência do Pirlo Tá bom É Tá bom Cruzamento Normal do Pirlo Ele dominou Quase na pequena área Deu aquele Aquele chutinho Né Sei lá Como é que chama Esse chute Mas é isso aí Também não sei Pra que que eu salvei Mas ok Ah rapaz Golaço Cara Esse Esse aqui Eu lembro Velho Eu lembro Porque O passe O passe foi Que ele passe Estabarnado De primeira Né Mas a finalização Foi certeira Cara Olha Vou até voltar Um pouquinho Aqui Mostrar o lance Na velocidade Normal Olha Olha A bola Foi tão forte Que ela voltou Ainda Aí Mais um gol Esse aí Foi do Ibra Ó Sai fazendo Fila Não lembrava Desse gol Não Cara Não me lembrava Desse gol Sério Mesmo Na verdade Aqui Foi Foi na soja Porque ele Tentou chutar Aí a bola Bateu no goleiro Voltou nele E ele foi lá E chutou Mas foi golaço Aí Outro gol Do Messi Ah Rapaz Bicicletinha Aí Toda Toda Loucona Cara Olha Detalhe Para Todo O bug Do jogo Né Olha Olha Afundou Afundou O pé Para poder Estudar De bicicleta E ainda Pegou Na canela Olha E a bola Passou Debaixo Do braço Do goleiro Meu Deus Ronaldinho De novo Ah Rapaz Gol de falta Cara É muito difícil Fazer gol de falta Nesse jogo E eu consegui fazer Isso com o Ronaldinho Cara Olha Golaço Ainda Com efeito Parece que a bola Vai para fora Olha só No Wander No Wander Ainda Que é mais difícil Você fazer gol de falta No Wander Porque olha O tamanho Desse goleiro Cara Fora o tanto Que ele consegue Esticar Também Aí mais um lance Pô mano Eu tinha esquecido Desse gol Quase no meio Da rua Com o Balak Cara O Balak Ele é um excelente Jogador Para essas bolas De fora da área Praticamente 75% De chance Que é gol Ele bate Muito bem De fora da área Esse chute Foi muito certeiro Olha isso O gol Ele estava adiantado Estava Favoreceu Favoreceu Mas não vamos tirar O mérito do cara Porque Todo mundo sabe Que é difícil Acertar essa bola Olha É muito difícil Sair dessa bola Muito difícil Vamos rever aqui Mais um gol Ah moleque Esse goleio aí Foi sinistro Esse foi cabuloso Irmão Olha O goleirão ficou Parado Sem fazer nada O fiore Olha Olá Então é isso Fiz um pequeno react Aqui De alguns gols Que eu marquei Alguns lances Também Acho que vou fazer Uma parte 2 Também Tem vários lances Bacanas Cara Eu tenho São 3 pastas De replays De lances De jogos De gols Você imaginar Eu tenho Três pastas De replays De lances De gols De jogada De lances Estranhos Então depois Eu vou fazer Uma parte 2 Nesses vídeos Então se você Ainda não é inscrito Se inscreva agora No canal Ative o sininho De notificações Para receber As notificações Dos próximos vídeos Nas próximas lives Também Deixe o seu like Um grande abraço E valeu E valeu